Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre um problema que pode ser muito doloroso e incômodo, os forúnculos. Se você está procurando maneiras de tratar um forúnculo em casa, fique comigo até o final, porque eu vou compartilhar algumas dicas eficazes e seguras para você se livrar desse problema. Os forúnculos são infecções bacterianas dolorosas que se desenvolvem nos folículos pilosos. Eles podem surgir em qualquer parte do corpo e são caracterizados por vermelhidão e inchaço que muitas vezes contém pus. Vamos ver agora como podemos tratá-los em casa de madeira segura. Dica 1. Compressas quentes. A primeira dica é usar compressas quentes. Aplicar uma compressa morna no forúnculo por cerca de 20 minutos, 3 a 4 vezes ao dia. O calor ajuda a aumentar a circulação na área, o que pode ajudar o forúnculo a drenar naturalmente e acelerar a cicatrização. Dica 2. Higiene e cuidados diários. Manter a área limpa é fundamental. Lave a pele ao redor do forúnculo com água morna, sabão neutro e evite tocar ou apertar o forúnculo para não espalhar a infecção. Sempre lave as mãos antes de tocar na área afetada. Dica 3. Use antissépticos naturais. Alguns antissépticos naturais podem ajudar a combater a infecção. O óleo de melaleuca. O óleo de melaleuca tem propriedades antibacterianas. Dilua algumas gotas em um óleo transportador, como o óleo de coco, e aplique suavemente na área afetada com um cotonete. Dica 4. Açafrão e mel cru. O açafrão é conhecido por suas prioridades anti-inflamatórias e antibacterianas. Faça uma pasta de açafrão em pó e a água e aplique no forúnculo. O mel cru também é um ótimo antibacteriano. Aplique uma camada fina de mel diariamente no forúnculo e cubra com uma gase limpa. Dica 5. Manter a área coberta e protegida. Para evitar que o forúnculo se irrite ainda mais, mantenha-o coberta com uma gase esterilizada ou um corativo. Troque o corativo diariamente ou sempre que ele ficar sujo ou molhado. Quando procurar um médico? Seu forúnculo não mostrar sinais de melhora após alguns dias de tratamento caseiro, se ele for muito grande, doloroso e se você estiver com febre, é importante procurar um médico. Em alguns casos, pode ser necessário denar o forúnculo ou tomar antibióticos. E aí pessoal, gostaram das dicas? Espero que essas soluções ajudem vocês a tratar os forúnculos de maneira segura e eficaz em casa. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E se vocês tiverem alguma outra dica ou experiência para compartilhar, deixem nos comentários. Até a próxima! Tchau!